É turminha, hoje nós vamos falar sobre esse, abençoado, esse motor maravilhoso, motor 2.0 TSI, né? Isso aqui é um conjunto maravilhoso, não é conjunto, né? Agora o pessoal fala powertrain, nossa que chique. Mas é um conjunto motriz aqui, conjunto motor e câmbio sensacional. Esse aqui é um famoso motor EA888, né? Sensacional, de corrente, delícia, maravilhoso. Eu acho que esse Zeta aqui, esse Zeta é o segunda geração, né? Um LED aqui e tal, enfim, tem um facelift aqui, mas não, 2019. O que nós vamos falar aqui sobre esse carro? Um barulho chatíssimo que o cliente veio reclamando aqui pra gente. E quando ele tracionava o carro pra frente, colocava no D e acelerava, fazia força no motor e dava um Strauss, crack. E podia andar várias vezes, brecar e acelerar, que não fazia mais. Mas se ele parasse, catasse o R e fosse pra trás fazendo força com o motor, o outro estrala de novo, crack. E aí só fazia o barulho se você colocar pra frente, estrala. Colocasse pra trás, estrala. Se você colocasse pra frente, estrala. Se você andasse pra frente o dia inteiro, não fazia o barulho. Tinha que parar e trocar de direção. Ou você ia pra frente fazer o crack e depois tinha que voltar pra trás e fazer o crack de novo. Você tem que ir pra frente pra fazer o crack de novo. Enfim, nessa briga aí. E aí, conversando com o cliente, ele fala, é lá atrás, lado direito, traseiro. Vamos andar com o carro, vamos escutar. Na hora que ele saiu daqui da oficina, fez o barulho e falou, esse barulho é atrás. Eu falei, mas aparece o barulho aqui no meu pé, na porta, alguma coisa. Ele falou, não, que eu sinto o barulho lá atrás. Pra ver como a gente fica sem cabelo aqui, procurando o barulho do que às vezes o cliente comenta. E a gente fica, como que se diz assim, precisando fazer um diagnóstico mais correto pra gente às vezes não ficar procurando em lugares que não é e nem trocando peça que também não é. Então vou explicar pra vocês aqui, vamos lá. Então o que nós achamos de defeito aqui na certeza. Funcionário lá, meu filho e tal, lá no carro, capô aberto. Ia pra frente, crack. Pra trás, crack. Pra ver que dava estralo, a gente ia colocando a mão aqui na lataria, sentia o estralo na lataria. Sentia perto aqui da porta, sentia aqui na coluna. Já pra lá, já começava a sumir o barulho. Entramos pro lado do painel, o barulho fazia. O capô não fazia. Aqui fazia. Motor fazia. Câmbio fazia. É a suspensão então. Nossa, a gente chegou até a usar as peças de suspensão de um lado pro outro, porque ela é intercambiável, né? Amortecedor e coxinha desse lado dá pra usar pro lado de lá. Mudamos. Continuou o barulho. Bieleta. Continuou o barulho. Suspensão, a gente foi eliminando, eliminando. Ah, então é semi-eixo. Cara, o semi-eixo do carro. Você colocava a mão aqui na roda. O estralo era muito grande aqui. E por incrível que pareça, não é defeito semi-eixo. Por incrível que pareça. Semi-eixo é isso aqui, ó. Peguei um usado aqui pra gente ter uma leitonação. Semi-eixo que vai ter as peças rodantes aqui dentro, esfera, tal. Que quando você faz força, faz aquele movimento do semi-eixo no homocinético, pode estralar? Pode. Pode acontecer? Sim. Até esse entalhe aqui, ó. No cubo, quando vai encaixado aqui no cubo. Até isso aqui faz creque. Acontece muito nos linhas Hyundai, né? Azira, Santa Fé, Veracruz. Até Corolla também faz. Ele estrala aqui. Estrala aqui dentro. Estrala na parte interna também. Uns chamam de bolachão ou homocinética interna. Enfim. Junta deslizante. Essa aqui é a junta fixa, né? E fomos desse carro aqui. Fomos no semi-eixo. Fizemos uma revisão no semi-eixo completo. Desmontamos. Trocamos graxa. Graxa perfeita. Lavamos as peças. Tudo certinho. Tudo bonitinho. Montamos no carro. Baixamos o carro do elevador. O defeito sumiu. Mas manobramos duas, três vezes pra frente e pra trás. O barulho começou a aumentar devagarinho e devagarinho. E voltou o creque. Falei, caramba, por que que quando levanta o carro no elevador, qual que é a pegada? Por que que quando eu levanto o carro no elevador, o barulho some? E demora um certo tempo pra voltar. Isso aconteceu umas três vezes. Levanta o carro, abaixa, sumiu o defeito. Manobra o carro pra lá e pra cá. Daqui a pouco começa o barulho devagarinho e devagarinho foi aumentando. E aí ele parava numa frequência que não aumentava mais. Colocava o carro no elevador, baixava, o defeito sumia de novo. E o detalhe. Antes da gente achar o defeito, mesmo sem levantar o carro no elevador, o defeito aparecia depois do carro parado um certo tempo. Se você ficasse teimando, tentando achar o defeito, às vezes você fazia ali umas 10, 12 vezes tentando, o barulho sumia do nada. Desaparecia. Você andava com o carro pra lá e pra cá, sumiu o defeito. Você tinha que largar o carro parado. Três, quatro horas. Montava no carro, o defeito voltava. Fazia, tentava achar o defeito e sumia o defeito. Quando a gente estava quase chegando, o defeito desaparecia. Mesmo sem pôr o carro no elevador. Então, tinha duas coisas que atrapalhavam a gente. Cada vez que a gente erguia o carro no elevador e abaixava, o defeito sumia. E se a gente ficasse insistindo pra querer achar o defeito, o defeito também desaparecia. Aí, vem aquelas coisas, né? A gente ficou aqui em três, pensando, ah, deve ser defeito dentro do câmbio. Que ele lubrifica, esquenta, pá, 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 pá. Meu Deus do céu, não é defeito do câmbio. O barulho parece que aqui, farol. Ele até tinha uma percepção na lataria desse lado aqui. Era pouquíssimo, sabe? Você quase não percebia. Tinha que colocar a cabeça bem próxima da lataria, pôr a mão. Você quase não sentia. Mas cada vez que você vinha mais pra cá, mais nessa região, ele fazia o barulho. Então, por isso que a gente sempre achou que era suspensão ou semieixo transferir o barulho na suspensão. Porque a suspensão estralava demais. Bom, resumindo. Começamos a bater firme, desmontar aqui. Literalmente, arranca protetor de baixo da lataria, arranca reservatório, arranca, arranca. Fomos tirando, 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 que o barulho começou a ficar mais frequente aqui. Agora que o carro começar a voltar ao defeito, deixar ele descansar e o defeito começar a voltar a estralar, nós vamos começar a já bater mais firme aqui. Aí veio o funcionário e falou, ó, é coxinho. Arranca esse coxinho que esse coxinho está estourado. Você olhando ele está perfeito. Perfeito. Arrancamos o coxinho fora. Alguém fala que esse coxinho aqui está com defeito ou não? O defeito é esse aqui, tá? Quem quiser já parar o vídeo aí e já meter marcha no seu carro, defeito é isso aqui. Coxinho do motor, deixou a gente louco. E eu vou mostrar para vocês porque que deixou a gente louco. A gente tirou o coxinho e o coxinho não tem nada. Nada. Coxinho perfeito. Esse carro aqui é baixíssimo em quilometragem. Cliente tirou zero. Zero. O cara anda igual o tiozão. Você anda com o cara. É impressionante. O cara desvia da tampinha da garrafa. O cara desvia da água. Se tiver água correndo, não estou de brincadeira, se tiver água correndo, ele dá volta no quarteirão para não sujar o carro. É extremamente cuidadoso, zeloso. Só usa o original, enfim. Não dá tranco, não acelera. Olha esse coxinho. Vê se tem alguma coisa quebrada aí. Ó. Já vi coxinho disso aqui caindo, pegando ferro no ferro aqui. E não fazia o barulho que esse abençoado fazia. É impressionante. Ó, escutaram o barulho? Ó. 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 Estão escutando? Não é esse rangido aqui não. É o croque que fez ali. Então, era esse abençoado esse barulho. Croque. Croque. E olha que a gente sofreu com esse carro. Então, merecia um like, um dislike aí quem não gostou. Se inscreva com a gente aí. Que a gente merece. E todo esse carinho de vocês. Por esse abençoado desse carro. Que olha, foi sofrido. Mais de uma semana a gente sofreu nesse carro. Defeito some, volta. Defeito. A hora que a gente está quase chegando, defeito some de novo. Graças a Deus o cliente é extremamente amigo nosso, parceiro. Nossa, é um irmãozão nosso. E falou, olha, fica com o carro. Sem tranquilo, sem pressa. Acha esse defeito aí. Porque eu não tenho um pingo de vontade de vender o carro por causa desse barulho. Porque eu acredito que você vai conseguir encontrar. E graças a Deus conseguimos. Conseguimos instalar, achar um coxinho original ainda. Concessionário ainda fornece. Nós estamos aqui em maio de 2024. Concessionário ainda fornece. Não sei o dia de manhã, né? Cada hora é uma peça que para de produzir. Mas olha essa peça aqui, gente. Não tem um quebrado, um trincado. Tem marca ali de trabalho dela. Mas não tem um nada, de nada, de nada. E o abençoado faz croque. E eu não sei porquê. Não quero saber também. De querer cortar ele para saber. Está aqui o gel. Não vazou. É um coxinho hidráulico, que eles chamam, né? Tem um gel aqui para amortecimento. Não vazou o gel. Coxinho perfeito, perfeito, perfeito. Mas faz esse barulho. Vamos ver se eu consigo fazer de novo. Eu falei para vocês, né? Que ele faz o barulho e depois para. Não vai fazer. Opa! Agora está arranjando a borracha aqui. Mas enfim. É esse abençoado desse coxinho. Que quase deixou nós loucos. E o cliente está sorrindo de orelha a orelha. Porque conseguimos resolver o problema do carro dele. Sensacional. Então galera. Espero que tenha ajudado vocês. Compartilhe o vídeo aí com a galera. Com os oficina. Que com certeza vai ajudar alguém aí. Pode ser que não ajude você, mecânico. Mas pode ser que ajude outras pessoas aí no grupo de mecânico. Beleza? Esqueça de se inscrever mais uma vez. Compartilhar. Dá like e deslike. E aquele... Já sabe, né? Fui!